E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje eu tô aqui com o Polkid X18s pra mostrar pra vocês a melhor configuração, pelo menos a melhor configuração que eu encontrei para o Aether SX2, emulador de Playstation 2 aqui no nosso querido Polkid X18s Eu mostrei alguns jogos anteriores, mostrei aí rodando o Simpsons Hit e Run do PS2 rodando muito bem aqui Também fiz vídeo mostrando o Dragon Ball Budokai 3 rodando bem aqui, depois da configuração que eu fiz aqui no Aether SX2 Então pessoal, eu tô aqui pra compartilhar a minha configuração, se de repente você tiver uma configuração melhor pode deixar aqui nos comentários, que depois eu vou estar testando Antes da gente dar essa conferida na configuração que eu fiz aqui no Aether SX2 já fortalece aqui com o joinha, se inscreve se você é novo aqui no canal e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo Eu já tô aqui dentro do emulador, tá? Aqui tá aparecendo apenas o Dragon Ball, porque eu deixei em pastinhas separadas Vou mostrar pra vocês aqui ó, se eu colocar aqui em PS2 ó, tem o Dragon Ball, tem o Humble Racing, que é um jogo de corrida que eu adoro e o Simpsons Se eu colocasse todas as runs aqui abertas em uma pastinha só, ia aparecer todas aqui, mas isso não importa Bem, vamos lá, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a configuração É importante primeiramente falar pra vocês que tem jogos que tem configuração diferente um dos outros, tá? Mas essa configuração que eu fiz, nos jogos que eu testei, rodaram super bem Eu havia testado outros jogos aqui, acabei deletando por conta de espaço mesmo no meu cartão micro SD A gente vai clicar aqui em cima, vamos em configurações dos aplicativos Então primeiramente aqui em geral, vai tá habilitado aqui, habilitar correção de jogo e inicialização rápida Isso aqui eu acredito que já estava, tá? Configurado, deixa assim mesmo Então em geral é isso, não tem muito o que mexer Sistema, eu deixei assim ó, taxa de ciclo, 180 underclocking Eu já vi alguns vídeos que deixaram aqui em 300% Comigo não rolou bem, vai funcionar Mas o que funcionou melhor comigo foi o 180, tá? Então deixa no 180 Pulo de ciclo, máximo 3 Aqui ó, eu deixei máximo 3 Não vai mexer aqui em cima em ativar multi-handing para V1 Não vai mexer, aqui em controle de velocidade também não vai mexer Avançado Deixa habilitado aqui, habilitar memória rápida E só Vamos pra gráfico É importante falar pra vocês que as versões mais antigas desse emulador O Vulkan não estava funcionando bem Depois da atualização, ele funcionou bacana e deu um grau muito alto no jogo Então fique ligado se você não está com a versão antiga, tá? Esse emulador ele está disponível na Play Store Então dá pra conferir se ele está desatualizado Caso você ainda não tenha baixado, pode baixar diretamente da Play Store E utilize aqui o Vulkan Pode ser que tenha jogos que você vai ter que habilitar o OpenGL, tá? Essas configurações você pode fazer geral como eu estou fazendo aqui Mas também pode fazer independente para cada um dos jogos Até agora o Vulkan está sendo a melhor opção para mim Então eu deixei Vulkan mesmo Se de repente eu abrir um jogo e ver que está travando Aí eu mudo para OpenGL para poder testar Resolução interna, deixa um X Aqui filtragem de textura bilinear Essa opção aqui a gente deixa padrão Filtro trilinear padrão Filtro anzitrópica padrão Pontilhamento, entrelaçamento, tudo padrão automático, né? Proporção de tela Aqui eu deixei 16 por 9, tá? Para pegar toda a tela aqui do aparelho Mas se você quiser deixar a proporção normal Você pode deixar aqui 4 por 3 Aqui embaixo nessas opções não mexe, tá? Deixa tudo desabilitado aqui mesmo Exibição na tela Eu coloquei aqui ativar notificações Então a hora que eu uso o Save State A hora que eu salvo Aparece tudo aqui na tela para mim É uma opção boa para eu saber que o jogo foi salvo Essas outras opções aqui deixa tudo desabilitado Avançado Aqui está 3 quadros Precisão de mesclagem básico Eu não mexi nessas opções aqui Pular renderização de quadro duplicado Eu deixei habilitado Mas faz o teste aí Qualquer coisa desabilita Threads para renderização de software Tá? 6 threads Áudio não mexe Memory card não mexe Lista de jogos não mexe A BIOS aqui Importar BIOS Importante Quando você vai instalar o emulador pela primeira vez Você tem que baixar a BIOS Procura aí Importa ela E o restante aqui em avançado Vai deixar aqui tudo habilitado Da forma que está aqui Renderização gráfica Tudo habilitado Correções do jogo Deixa tudo desabilitado Correção do jogo De novo aqui embaixo Também tudo desabilitado Driver gráfico Mostrar versão E informações do dispositivo Deixa aqui essa habilitado Pessoal Foi isso que eu fiz Espero que eu tenha ajudado vocês Eu vou mostrar aqui um jogo Que eu não mostrei ainda Para vocês Rodando Com essa configuração Que eu fiz Go O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se de repente está querendo configurar o emulador e está tendo problema, assim como eu não estava configurando antes, compartilha esse vídeo aí e colabora aqui com o canal. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Vou ficando por aqui, eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!